Olhe a sua cidade. E veja lá. Quem é que estão? Os que estão praticando os mandamentos de Deus. Os que estão fazendo penitência, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos dos outros. E o grande milagre acontece todos os dias em cada igreja que ali é celebrada. O milagre da Eucaristia. O sacerdote impõe as mãos e o pão e o vinho se transformam na sua carne e no seu sangue. E o pessoal continua do mesmo jeito. Não se converte. Batem palmas, mas não se convertem. E quantos milagres foram acontecendo no decorrer da igreja, não é? Por exemplo, lá no México, Nossa Senhora aparece. E o manto de Nossa Senhora. Aquele retrato, aquela pintura que foi impressa na tilma. Naquela roupa que o índio Juan Diego usava. E que agora ele é santo. Chama-se tilma, né? Foi impresso. E ninguém sabe. A NASA já fez muitas pesquisas. E observam que aquela pintura. Não encontra no reino mineral vegetal. E muito menos no reino animal. Ninguém sabe de onde é aquela tinta. E tantas coisas que tem. Não vou agora falar tudo que não dá tempo. Mas depois pesquisem na internet que vocês vão ver. Quantas coisas naquele manto de Nossa Senhora. As pessoas veem, se admiram e não se convertem. Lá em Nápoles, na Itália. Tem uma... Claro, Nápoles é a cidade. Da Itália. Tem um milagre de São Januário. Um mártire. Todo ano, no dia de São Januário. Aquele sangue que foi recolhido por uma mulher. Porque ele morreu mártire. O sangue fica líquido. Ele fica coagulado o ano todo. Quando chega no dia de São Januário. O sangue fica líquido. O pessoal vai lá, vê. Acha bonito. Não muda de vida. O milagre de Lanciano. Aquele sacerdote que estava em crise de fé. Porque ele consagrava o pão e o vinho. E ficava meio que descrente. E num dia que ele consagra, se transforma em carne mesmo. Cinco coágulos de carne. Do sangue de Jesus. E a horta se transforma na carne dele. Fazem pesquisa. Vêem que realmente é... Aquela carne vem. Aquele sangue. Do coração de uma pessoa que... Vem de mais de dois mil anos atrás. As pessoas vêm. Tiram foto. Manda para os seus amigos. E não mudam de vida. Não se convertem. Não se convertem. Vem de mais de dois mil anos atrás. 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 Obrigado.